Fala, fala apostadores! Opa, ótima sexta-feira para todos! Marcos Alexandre por aqui. Ótimo vídeo aí pra vocês, né? Mais um videozinho aqui para o nosso canal. Vamos pegar aqui a tip de hoje, jogos que a gente escolher pra gente trabalhar nessa sexta-feira. Mais uma sexta-feira no mundo. E claro, você aqui com a gente, acompanhando, vamos ver o resultado da planilha. Vamos ver o que a planilha nos mostra de qualidade. O que é que tem as odds aí. O que as odds falam, né? O que é que elas estão gritando pra gente. Olha, vamos entrar nesse jogo e tal. A gente vai saber se realmente é aquilo que está na propositura das casas de aposta e o que é a expectativa e o que é a realidade, né? O que vai acontecer nos jogos. Antes da gente trazer aqui todas as informações da planilha da Panterbet Sistema, se inscreve no canal, aciona o sininho aí se você não é inscrito, compartilha, avisa. Estamos aqui. Quase sempre a gente traz vídeos aqui. Demorei muito porque eu estou procurando soluções para as outras planilhas que estão, no caso aí, desativadas. Elas estão paradas devido ao Nau Goal ter modificado a sua página de análise. Então, estou achando uma alternativa. Estou achando ali uma, vamos dizer assim, um outro caminho, né? Que ele me leve até o Nau Goal, né? Fazendo aí uma gambiarra, tá? Estou procurando uma gambiarra e já achei. Só preciso só ver se realmente tem consistência de puxar os jogos. Mas nosso foco é hoje a Panterbet Sistema. Muitas pessoas, ah, Alex, eu achei muito lenta e tal. Cara, nós estamos mexendo com muita coisa, muita ódia, muita informação para uma planilha de Excel. Eu vou aqui, desculpa, o vídeo vai ficar um pouco longo, eu acho que vai ficar. Você pode adiantar. Mas eu vou já já mostrar para vocês. Eu não vejo ela tão lenta assim como as pessoas falam. Eu vou aqui, eu tenho a minha lista aqui de jogos que eu já separei. Eu vou fazer a seleção agora. Tem uns jogos aqui da Australia League que começa, eu estou gravando agora 2h27, vai entrar um jogo daqui a pouco, 3h da manhã. Eu não sei nem se eu vou colocar aqui a Australia League. Mas o restante vai ser tudo logo mais. Logo mais vai dar para a gente fazer uma pré-análise bacana. Então eu vou começar aqui clicando na bolinha, que todo mundo já sabe. Eu vou desmarcar aqui, eu sempre desmarco. Eu faço de 3 em 3, porque no instante eu termino de fazer minhas análises. Então eu vou aqui, eu vou pegar a Australia League de qualquer jeito para a gente ver os resultados. Eu vou pegar aqui a Australia League, vou puxar esses jogos de hoje. Então eu vou puxar aqui primeiro. Os jogos eu não vou mandar fazer a análise do Match Odds e nem gerar a análise de gols logo. Vou só baixar logo os jogos. Já baixou o primeiro. Eu vou aqui de novo. Agora eu vou pegar mais dois. Eu vou pegar a Bélgica. A Bélgica 2, 1 e 2, a Liga 1 e 2. A Bélgica Pro League. Deixa eu pegar aqui a Bélgica Júpiter Pro League e a Challenger. Vou trazer eles dois para cá. Olha que eu já estou montando minha estratégia. Estou montando minha lista de jogos aqui. Os jogos que eu quero trabalhar. Então veja que ela já está puxando os jogos. Já puxou. Eu vou aqui agora. Eu vou desmarcar para que a gente não puxe a mesma coisa de novo. Eu tenho aqui Championship e Liga 2 da Inglaterra. Eu vou pegar aqui a Inglaterra, a Championship e a Liga 2. Estes dois aqui. A Championship vai estar também aqui nos jogos de hoje. Para essa sexta-feira. Eu tenho só dois jogos. Um da Championship e um da Liga 2. Eu acho que na Liga 2 não vai entrar porque agora foi retirado a poucos instantes o jogo. Mas vamos lá. Vai já puxar o jogo para a gente. Pronto. É isso aqui que eu queria mostrar, gente. Como eu custei a fazer o jogo da Liga 2, da segunda liga da Inglaterra, eu custei. Ela vai puxar os últimos jogos. Todos os jogos ela vai puxar. Ode e tal, tal, tal. Quando eu for fazer de novo, porque vai ter no sábado, ela já não puxa mais isso tudo. Ela vai puxar só apenas uma lista. Só um bloco de jogos. Então, se você custa fazer com ela, ela vai demorar um pouco. Ela puxou o Championship. Como eu falei, o único jogo aqui do South Fork contra o Colchester não tem hoje. Foi adiado. Então, não foi puxado. Então, pronto. Peguei as duas aqui. Vou para mais aqui. Vou desmarcar. Agora, eu tenho aqui. Vamos pegar mais três. A Banda Sliga, 1 e 2. E vamos colocar a Euroed Vise logo aqui tudo. Vou pegar aqui a Banda Sliga. Vou pegar aqui a Banda Sliga. Cadê a Banda Sliga? Pronto. Aqui a 1 e 2. Vou pegar logo aqui a Holanda. A Holanda também já está com a gente. Aqui pegar a 1 e 2 aqui da Holanda. E vou pegar a da Netherlands também. Aqui no caso do Norte da Irlanda, da Premiere Chip. Vou mandar fazer. Vai puxar. Olha, quando eu vou... Estou mostrando porque embaixo tem ali, ó. Jogos que eu custei da Banda Sliga 2. Vai ser puxado 31 a lista de jogos. Se eu tivesse feito agora, a última vez que eu tivesse feito da Liga da Banda Sliga, como eu dei uma parada de fazer com ela porque eu estava fazendo outras panilhas, ela vai puxar esses jogos todos. Mas a próxima vez que eu fizer, tiver o jogo no sábado ou no domingo, ou na próxima semana, você não vai puxar isso tudo mais. Ela se torna mais rápida. Cada vez que você vai baixando a lista, ela vai aumentando a velocidade de colocar os jogos aí. Então, eu já estou começando a fazer minha lista dos meus jogos. Já estou providenciando. Se eu tivesse... Olha, a Holanda também que eu custei a fazer. Vou mostrar aqui. Está com 47 jogos que eu deixei de fazer, de analisar com ela. Então, ela está puxando as últimas listas. Ela vai pegar a última lista agora para a gente poder trabalhar. Então, é rapidinho. Então, ela está com 41. Já, já ela termina. Ela me lista tudo que eu tenho para fazer. Volto a repetir. Quando eu for fazer o restante dos jogos da Holanda, que com certeza vai ter no sábado ou no domingo, ela já puxa. Ela não vai puxar isso tudo. Ela não vai demorar. Por isso que ela está demorando. Eu queria que fizesse isso aqui para mostrar para vocês o que muitas pessoas talvez não entenderam. Que às vezes passa o vídeo, fica longo. As pessoas não têm paciência de ver, de escutar o que a gente está dizendo. E às vezes aí fica perdido. Não sabe como é que funciona. Então, veja bem. Como eu já tinha feito aqui da Holanda, no caso da Irlanda, ela puxou. Foi só apenas seis listinhas de jogos. Então, ela já fez. Então, a gente fechou. Da Holanda aí, da Heroed Vise também. Da Divise tem Portugal. Liga lá, liga. Eu vou fechar com esses jogos aí para a gente trabalhar. Eu vou desmarcar aqui, como eu sempre desmarco. Eu vou puxar aqui agora do Portugal. Tem Portugal. Está tendo Portugal hoje. E vamos pegar da Espanha também aqui. Da Espanha. Vamos pegar a Espanha 1 e 2 para a gente fechar a nossa lista de hoje. Não tem tanto jogo. Mas tem os joguinhos bons aí para a gente fazer. Vamos escolher o que é que nós vamos fazer com esses jogos. Vamos saber aí o que é que tem de bom para a gente com as odds. Olha, já terminou. Pronto. Como eu já tinha feito da Espanha e Portugal, num instante, ela puxou. Agora sim, eu vou fazer a análise de tudo. É rápido também para puxar as odds. As odds finais, ela já puxou. Agora eu vou puxar a análise de gols. Eu terminei praticamente aqui de fazer minha lista de trabalhar os jogos que eu quero trabalhar. Apenas o que eu quero trabalhar está aqui. Eu vou escolher. Vou filtrar também. Vou tirar o que eu não quero. Eu posso fazer tudo isso com a planilha. É a planilha que te ajuda em todos os sítios. Tem um da Turquia aqui também. Deixa eu puxar da Turquia. Tem um da Turquia. Da Turquia está aqui embaixo. Vamos pegar aqui da Turquia. Eu acho que é a Liga 1. Acho que é a Liga 1. Isso. A primeira Liga. Vamos puxar aqui. Eu acho que ela também vai custar. Porque faz tempo que eu não puxo essa lista. Com 63 jogos. Deixei de puxar. Então ela fica. Ela custa por causa disso. Quando eu for fazer de novo, volto a repetir, sendo repetitivo. Quando eu voltar a fazer esses jogos aqui da Turquia, ela não vai mais carregar tudo isso. Então é nesse sentido que eu queria mostrar a planilha. Agora, o que me perguntaram no e-mail é o seguinte. Eu gostaria que você fizesse um vídeo falando sobre o Over 2,5 e o Under 2,5. Porque a planilha não mostra. Ela não está dizendo aqui que vai ser Under, que vai ser Over. Ela vai pelas odds. Ela vai pela porcentagem que as odds me oferecem mais a proporção de porção que faz o cálculo final. Então eu vou mostrar para você que perguntou. Foram algumas pessoas que mandaram e-mail. Quais são os jogos. Se tiver aqui jogos bons para 2,5. Caracteristicamente dentro dos critérios. É da teoria, é bonito demais. Mas na prática, muitas vezes os caras estando aí com até 80% de acontecer 2,5 às vezes não acontece. Só sai 1 a 0. Futebol tem dessas coisas. Já puxou da Turquia. Se eu mandar puxar sábado ou domingo, ela puxa normal. Então está aqui os jogos de hoje. Praticamente toda a minha listinha está aqui. O que eu puxei está por aqui. Tinha aí da Itália. Tinha do México. Tinha algumas da Holanda. Tinha tudo aí. Tudinho está feito aqui. O que eu selecionei está de boa. Então vamos lá. Me perguntaram do Over 2,5 novamente e do Under dessa vez. Eu vou juntar aqui o Under e o Over 2,5. Então para a gente iniciar, primeiro olhar que eu vou para... Já deixei aqui no ponto de Over. Porque o primeiro olhar que eu vou direcionar, eu vou saber se já está ali verdinho. Está verdinho. A bolinha está verdinha aqui. Então pronto, meu amigo. Já está dentro do critério. Não tem o que fazer. Agora cabe os jogos e os times fazerem. Eu vou filtrar. Vou dar uma filtrada bacana aqui. Vou separar o joio do trigo. Pegar aqui o de 63 para cima. E fica a seu critério se você quiser pegar a partir de 60. Eu tenho poucos jogos aqui selecionados para Over 2,5. Os que estão muito dentro do critério. Alguns passam totalmente do critério. Porque é 63% de chance de bater. E outra. A gente vem notando que na outra planilha, que é essa última que eu fiz, ela bate muito o HT junto com 2,5. Depois que eu criei o critério, foi que eu vi que ela tinha feito uma modificação. Achei interessante que ela mesmo, quando eu mandei ela fazer uma análise do que, do qual os jogos que batiam muito com 2,5, junto com o HT, vendo também as odds, se bate muito os jogos. Parece que conjunto ali também o HT com 2,5. A casa parece que também direciona seu pensamento muito para o HT, fechando um 2,5. Porque se espera muito os gols. E o HT é o que inicia todo o processo. Ali uma goleada, alguma coisa. Começa tudo pelo primeiro tempo. Ou então, quando os times decidem jogar a bola só no segundo tempo. Mas a ideia é de que há uma junção aí entre a HT e o 2,5 na outra planilha. Vocês podem conferir. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre aquilo ali para a gente mostrar para vocês. Então, está separado aqui. Vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos para 2,5. Então, Sidney, que daqui a pouco, né? Daqui a pouco começa. Eu estou gravando. Começa 3 horas da manhã. Newcastle Jets. Sidney Newcastle Jets. Esse aqui... Não, esse aqui começa 5,45 da manhã. 5,45 é uma probabilidade aqui de um over 1,5, 2,5 e um BTTS altíssimo aqui, ó. Altíssimo, 71%. A league, Sidney, a league. Vou pegar, galera. Eu vou fazer aqui com vocês. Vou aproveitar aqui o Academia das Apostas. Eu não tenho nada de um contrato com ninguém aqui, não, tá? Estou fazendo só para poder ilustrar aqui para deixar bem bacana para vocês. É Sidney e Newcastle Jets. Então, nós vamos aqui botar que esse jogo tenha um 2,5. Está muito baixo, né? 1,33. Aí, esperar pelo menos esse jogo aí se você for fazer, você vai acompanhar pelo menos para deixar um pouco essa odd crescer mais um pouco porque é esperado muita correria, né? Nesse jogo aí do Australia League. Então, vou separar aqui. Sidney e Newcastle. Outro jogo é lá da Challenger. Deise contra o Lies, que é esse aqui. Então, nós vamos fazer aqui também, da Bélgica. A importância de você saber as ligas é porque você acha mais rápido ali, né? Quando você está trabalhando e vendo a possibilidade. Deixa eu procurar aqui da Bélgica. Às vezes, eles não colocam da Bélgica aqui. Eles têm um preconceito grande com o futebol da Bélgica. Tem da Romênia aqui, mas não estou vendo da Bélgica. Aqui é a Romênia. Não estou vendo o símbolo da Bélgica aqui. De jeito nenhum. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não estou encontrando aqui, da Bélgica. O vídeo vai ficar longo. Vou dar uma pausada aqui e achar esse jogo aqui. Só um minuto. Pronto. Achei aqui do Denze e Lies aqui no time da... Aqui na Academia. Outro jogo para 2,5 está 1,50. Essa odd deve ficar em torno de 1,50 a 1,60. E pouco. Se você acompanhar um pouquinho o jogo, que você deve pegar uma odd de 1,60. Denze e Lies. Também está aí 2,5. Então, mais um aqui. Agora vamos para a Bundesliga. Roster Kiel contra o Braunschwein e o Karlsruhe contra o Osnabruck. São a Liga 2 aqui da Alemanha. Os dois com grande proporção de acontecer um 2,5. Então, vamos pegar aqui os dois. Roster Kiel. 2,5 aqui. Também a odd deve estar em torno de 1,60. É como eu falei. Está ali 1,50. 1,60. E o Karlsruhe com o Osnabruck. Vamos ver também. Está aí 1,57. Como eu falei, está sempre dentro dessa faixa. Se eu for olhar aqui, as odds, como é que estão? Se estiver batendo as odds do 2,5. Está 1,57 e 1,60. A mesma da casa de aposta. Mas pegando aqui para a porcentagem, ela tem um aumento aí de muito alta. Vai para muito alta, 64%. E o Roster Kiel ficou no limite com 63%. Vamos lá para a Holanda. A Holanda também nós vamos ter jogo na Holanda. Na Holanda 1 e 2. Da Holanda 2 aqui, só tem na Holanda 2. Não vai ter da principal. Vamos aqui para o Roda. Vou tirar aqui do principal. Roda aqui também. Vai estar em torno aí de 1,57. Está aqui. Está em torno de 1,57. Demboche contra o Roda. Também outro jogo para 2,5. Vou marcar aqui. Vai deixar no ponto amanhã para a gente trabalhar esse jogo aqui. E o outro, o Raymond contra o jovem PSV. Também começa às 16 horas. Então vamos pegar aqui o PSV. 2,2. Esse jogo também está em 1,50. Está nessa faixa. Então quando você entra no critério, você vai descobrindo. As odds estão sempre em caminho, cara, muito junto. William com o jovem Ajax. Esse jogo aqui também é aguardado muitos gols. Então nós vamos ver aqui o jovem Ajax. Pronto. William, aí 1,40. Eu disse que é esperado muitos gols nesse jogo aqui. Então está a odd. Está 1,40. Não sei se vai compensar. Aliás, nem compensa entrar. Mas marquei ali para ver o resultado da planilha. Pode ser que a gente pegue um golzinho lá na frente. Espera que se faça no primeiro tempo pelo menos um gol. E depois pegar esses jogos mais lá na frente. Vamos fechando aqui com o Benfica e Boa Vista. Benfica e Boa Vista. É um jogo bom para o primeiro tempo e também para o over 2,5. E no caso aí está 1,40. Também tem que se esperar. O time não fizer muitos gols no primeiro tempo. Você pode pegar até 1,5 aqui no primeiro tempo também. É esperado esse jogo no caso aí do Benfica. Então olha, estão os jogos todos selecionados. Você pode depois parar e voltar o vídeo. E ver os jogos que eu entrei para 2,5. E deu para entender que todos estão dentro de um critério. Acima de 63%. Aí vem o under 2,5. Quais seriam as odds que eu entro para o under 2,5, Alex? Então deixa eu desfiltrar aqui. Deixa eu desfiltrar. Ver se tem aqui os que estão dentro do critério. Vão estar muito pouco aqui dentro do critério para o under 2,5. Então já identifiquei aqui que abaixo de 50% terá poucos jogos. Eu não entro quando estão aí. No caso, menos do que ali na casa de 50% é perigoso. Porque está bem no meio da divisão ali do 1,5. A partir que sai o 1,5 é muito perigoso. Saiu um gol no primeiro tempo. Então são jogos que a gente tem que... Abaixo de 40% são jogos muito morno. São jogos que a expectativa é muito baixa de sair gols. É óbvio que quando os caras querem jogar eles fazem. Mas é abaixo de 50% que eu trabalho. E faço muitos jogos. Muitos jogos. Então separando aqui da Espanha, no caso a Espanha, do under 2,5. Um da La Liga e outro da La Liga 2. Então vamos pegar aqui da La Liga 1 e tem um da La Liga 2. Que também está aqui no critério. Da La Liga aqui, deixa eu pegar aqui. É o Zaragoza. É o Zaragoza? É o Zaragoza da Liga 2 e Andorra. Tá? Aqui, eu pego aqui os dois, né? Tirar aqui de Portugal. Alavés e Cádiz. Menos de 2,5. Olha onde é que está a odd aqui. Então é a odd de 1,53. Então é uma odd que já dá para entrar pré-live, né? E Zaragoza e Andorra. Também outro jogo que vai entrar aqui no meu critério. Tá aqui 1,50. Tá? 1,50 a Zaragoza e Andorra. Os dois jogos para a Under 2,5. O Under 2,5 abaixo de 50%. De 49% para baixo você pode entrar. Porque a odd vai estar ali. Principalmente dentro dos 40% ali. Botar de 45% a 49%. Você vai pegar uma odd aí de 1,50, 1,57. É nessa faixa que você vai pegar. Veja que caminham junto. Essas odds são muito parecidas. Quando elas são pré-determinadas, né? Para o Over 2,5, a casa ali já estipula de 1,57. Que quanto mais baixo é melhor. Mas é mais arriscado você investir. Quanto ali naquela casa de 1,57, 1,65. 1,75 já é bom para a entrada fazer uma entrada. Então eu não separei. Se eu fosse aqui para a HT, só teriam 3 jogos aqui para o HT. Como lá não tem para apostar em HT. Seriam aqui amanhã 3 joguinhos aqui. Gent, da Bélgica. O Willian contra o Ajax, que eu falei que tinha. E o Benfica e o Boa Vista. Os três estariam bons para entrar aí no HT. Gente, fechado, né? Nossa análise de hoje. Nessa parte aqui da planilha, da Panterbet Sistema. Desculpe se ficou um pouco longo. Mas eu mostrei para vocês como é rápido. Eu fiz, já fiz tudo aí. Em média, eu estou gravando. Eu já tinha feito. Se eu fosse fazer, né? 21 minutos. Se eu fosse fazer só para fazer. E não estivesse gravando, explicando. Eu já tinha terminado. Terminado, fechava meu computador e eu ia dormir tranquilo. Então, meus amigos, brigadaço aí pela companhia. Está aí os jogos. Espero que a gente consiga ter bons resultados. A pedido aí de algumas pessoas para Over 2,5 e Under 2,5. Não tinha tanto jogo, né? De Over 2,5. Aliás, oito jogos de 2,5. E apenas dois joguinhos para Under 2,5. Os outros de 50, na casa de 50%. Eu não entro nem amarrado. Porque, rapaz, parece uma curva. Fora da curva. Sai. E quando bate, é bom. Porque as odds estão em 70, em 80. Elas estão muito próximas. Não compensa você ficar brigando com a casa de apostas. Eu vou aqui para quem tem um pouquinho de vantagem. Estão me dando um pouco de vantagem aqui. Porque o I-50 está dentro de um bom. Se você está em sua gestão de banco, você vai ter até um bom lucro a longo prazo. Mas para quem trabalha com Under, né? Under é para quem tem sangue no olho. Tem que saber o que está fazendo. Eu estou dando o caminho aqui. É abaixo de 40%. Aliás, de 50% você entra no Under. No HT, você já sabe. Ela já tem o critério aí. Ela já mostra. E tudo mais. Gente, um abraço. Obrigadão. Quem quiser comprar a planilha, que acha que vale a pena, entra em contato com a gente. Eu estou amanhã para atender a todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Bons grins. Bons jogos. E a gente se encontra aqui no nosso canal. Panther Bet Sistema. A planilha aqui. Sim, essa daqui. A gente pode confiar. Porque nós trabalhamos com odd reais aí das casas. E fazemos a análise. Um abraço, gente. Fui. Fui.